Olha aqui, vamos ver se dá pra ser amigo dele. Nossa, o lobo... O... Hei, amigos! Aqui que fala o Logo The Note, trazendo mais vídeo pra vocês. E galera, mais um episódio da nossa série de Terra Firma Craft. E galera, pra quem assistiu o último episódio, sabe bem que encontramos um novo amigo. E tá chovendo ainda, né? Tá chovendo aqui, tá forte a chuva. E parece que... Escureceu? Ou é meio-dia? Eu tô confuso agora, peraí. Tá 12. É, deve ser dia, né? Porque a noite, 24 horas, exato. Então deve ser dia. Eu vou aproveitar essa chuva... Olha ele aqui, ele tá aqui comigo, o escurão. O escurão, ou o serelepe, né? O serelepe. Deixa eu ver aqui. Eu preciso fazer hoje, galera, a inchada, né? Pra começar a fazer as plantações. Por quê? Eu cometi um grande erro falando pra vocês que o Bismutinite dava pra fazer ferramenta. Não, não. Quero dizer que não dá. Sim, dá pra fazer. Só que eu... Deixa eu ver se eu tô acert... Ah, acertei. Boa. Só que é o seguinte, eu preciso misturar o Bismutinite com cobre e um outro minério pra fazer... Ah, depois o mod pra colocar, depois o outro mod. Tipo, é um pouco complicado. Não é tão fácil quanto eu pensava. É um pouco mais complicado. Então eu preciso de cobre. Cobre é o mais fácil. Só que, cadê meu cobre? Vamos ver. Aqui não tem nada. Deixa eu ver. Eu tenho quatro só. Exatamente. Eu tenho quatro nativos. Nativo, cobre e nugget, né? Só tenho quatro. Preciso demais. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa cerâmica, essa tigela de cerâmica na minha mão. Essa carne dá pra guardar ali. Boa. Temos aqui... Aquela frutinha que a gente encontrou. E também temos aqui a cenoura, né? Temos água. Beleza. A gente tá de boas. Deixa eu só fazer aqui a minha enxada logo. Deixa eu colocar aqui assim. Beleza. Os raios são tensos aqui, hein, galera? Então tem que tomar muito cuidado. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho pá? Tenho. Só que ela tá quase quebrada. É, já quebrou já. Eu vou colocar... Vou fazer minha plantação nessa área aqui, ó. Só que eu preciso fazer outra pá. Deixa eu pegar aqui assim. Beleza. Decorar aqui assim. Beleza. O bom que com o tempo a gente vai decorando esses craftss e aí vai ficando fácil. Mas é um pouquinho complicado no começo. Eu juro pra vocês que eu tive uma dificuldade. Eu tive que ter aqui o gabarito na minha mão, né? Pra saber aí o que eu tinha que fazer. Senão eu não conseguiria fazer tão fácil. Então eu deixei tudo anotado aqui no iPad aqui. Aí eu consegui fazer pra vocês. No papel. Eu sempre marco tudo que eu tenho que fazer pra facilitar. Deixa eu ver. Eu tenho um... Eu preciso lá pegar sementes. E como funciona essa enxada, galera? Apertando M não. Apertando N, a gente tem várias opções aqui. Por exemplo, podemos ver... Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que apertar aqui. Pronto. Deixa eu... Apertando N, podemos ver se a terra está hidratada. Por quê? Se a gente for em outro lugar, né? Fora, longe da água ali. Ela fica preta. Então ela não está hidratada. Não dá pra plantar ali. Mas como a gente tá próximo da água, ela está hidratada. E pronta pra ser plantada aqui as nossas sementes, né? Então tem isso. Apertando N de novo. Isso eu ainda não descobri. Mas parece que tem ali o desenho de um abacaxi. Talvez seja pra plantar outras frutas. Mas não precisamos disso com a semente que nós temos. Ou às vezes a gente retira as sementes com isso. Eu não sei. Isso daqui é pra gente arar a terra, né? Deixar a terra assim pronta pra plantação. Ok. Agora eu preciso pegar as sementes. Aqui eu tenho semente de cenoura, né? Carrote de cenoura, se não me engano. E temos aqui também green beans. Perfeito. Eu tenho cinco de cada. Então eu vou colocar isso daqui aqui. Uma, duas, três, quatro. Deixa eu ver. Deu cinco, né? Beleza. Eu acho que eu vou aumentar mais um pouco pro lado aqui. Pra deixar bonito, né? Deixar cinco de cada lado. Então eu vou tirar isso daqui. Beleza. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Eu tenho quantos? Quatro. Cinco. Beleza. Aí eu vou colocar esse cinco aqui do outro lado aqui. Ok. Caixada. Beleza. Ficou bonito agora. Olha lá. Tá vendo que é diferente o do outro? É muito legal esse sistema de plantação aqui do Terraforma Craft. Beleza. Eu coloquei mais duas terras aqui pra ficar bonito, né? E deixa eu ver. Acho que eu vou colocar mais aqui também. Deixa eu ver. Tira isso aqui. E eu preciso também fazer uma correnteza. Pra ver se eu consigo tirar minérios, né? Garimpar. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar esse daqui. Já tá escurecendo, né? Vou colocar aqui pra clarear o nosso local de trabalho. Eu não tenho muita certeza se vai funcionar isso que eu vou fazer aqui, né? Mas vamos ver. Vamos ver até onde vai. Emendou com o outro ali, né? Mas vamos ver. Eu acho que não dá com essa terra. Eu vou ter que encontrar areia mesmo. Fazer, tipo, próximo ao mar. Porque isso daqui não tá dando. Nessa terra. Deixa eu ver. Deixa eu tirar essa água aqui. Só pra confirmar isso. Beleza. Aqui. Vamos ver. É, não tem como. Eu acho que não tem como fazer nessa terra aqui. Garimpar, no caso. Então eu vou ter que encontrar... Talvez... Deixa eu ver aqui o meu mapa. Ali na frente deve ser um mar, talvez. Ou deve ser um lago grande. Porque eu preciso garimpar pra encontrar minérios, né? Cooper, esses nuggets aqui. Só que não vai ser tão fácil. Porque eu não estudei muito sobre os garimpeiros daqui, né? Do Terra Forma Craft. Mas já tá de noite de novo. Eu tô com fome, né? Vamos ver. Quatro. Vou comer esse daqui. Já tá quase acabando. E eu tava vendo, né? O vídeo de uns americanos. Eles, tipo... Essa área aqui da... Como que é? Não, não é lectose. É... Laticínio. Essa área de laticínio aqui. Ela fica vazia. E também dos grãos fica vazia. Então, tipo, se tiver totalmente vazio... A vida deles vai ficar baixa. Mas, tipo, não morre. Eu achava que morria quando acontecia isso. Eu ficava muito preocupado. Então eu não preciso me preocupar com isso. Vou ficar tranquilo. Se eu encontrar, mais tranquilo ainda. Mas, por enquanto, eu tô mais tranquilo ainda, né? E beleza. Acho que eu vou aumentar mais nossa plantação aqui. Deixa eu ver. Eu vou pegar mais... Tem que tomar cuidado com o barranco. A gente fica tirando assim. O escurão tá aqui, ó. Ah, fiel escudeiro, né? Fiel escudeiro, não. Fiel amigo. Escudeiro. Ah, tá bom. Ele tá me acompanhando aqui. E eu tava pesquisando sobre, né? Ele é igual o Vanilla. Com osso mesmo, a gente conquista ele. Por isso que ele já está nos seguindo. Ela, na verdade, né? Mas ela não comeu osso. Vamos ver. Olha lá. A familiarização está aumentando. É um pouco difícil falar essa palavra. Familiarização. Eu achei que eu tinha falado errado, mas quando eu pesquisei, é exatamente isso mesmo. É familiarização. Que se fala aqui, né? E deixa eu ver. 32 terras já? Caramba. Nossa, eu fui pegando e nem percebi isso. Beleza. O bom é que cresce rápido a graminha ali, né? Aí fica bonito. Beleza. Vou fechar aqui assim. Ok. Olha lá. Tá vendo que desce? Tá vendo? Isso é perigoso. E eu não estou satisfeito com isso. Deixa eu ver. É, realmente não dá. Ah, Gravel. Será que eu tenho que retirar do Gravel? Será isso? Deixa eu ver. Creio que não, né? Deixa eu ver. Não, não. Eu acho que não é isso, não. Como eu não sei direito, né? Eu não posso tirar conclusões ainda. Mas eu vou pesquisar sobre. Caso eu não descubra hoje, eu vou pesquisar sobre. Beleza. Vou pegar mais um pouco de terra para aumentar ali. E enquanto está de noite, né? Eu estou fazendo isso. Mas quando amanhecer, eu vou atrás de cobre. Para a gente começar a fazer logo a nossa serra. Porque precisamos aumentar o nosso slot aqui, né? De crafting. Daí a gente vai começar a fazer os craftings mais interessantes aqui dessa série. Mas por enquanto está de boas assim. Acho que eu vou aumentar mais um pouco a minha área aqui. Está feio isso daqui. Beleza. Vou tirar daqui. Vou fazer em formato de escadaria. Daí eu não corro o risco de isso daqui cair, né? Mas acho que se cair, não vai dar em nada. Não vai cair na minha casa. Não vai derrubar nada assim, não. Mas é só para ficar bonito. Vou pegar mais um pouco de água aqui. Eu preciso comer. Cadê a minha cenoura? O bom é que eu dei sorte de encontrar bastante cenoura aqui. Próximo, né? Isso é o que está me alimentando até agora. Porque comida aqui é meio complicado nessa área que eu nasci. Mas beleza, né? Tá bom. Tá legal a série. Estou vendo que vocês estão gostando bastante. Eu fico muito feliz por isso. Isso motiva a trazer mais e mais episódios para vocês. Porque eu adoro esse sistema de sobrevivência. Então eu fico muito feliz quando eu vejo que meus inscritos estão gostando do que eu gosto. Eu fico muito feliz. Isso motiva a trazer mais e mais episódios. Estudar sobre, sabe? Eu não sou muito de estudar sobre essas coisas. Mas como é só um mod, é mais fácil de estudar. Não tem outros mods aqui. E se tem, errei minimaps. Não precisa estudar. É fácil de mexer. E outro também que não está funcionando. Que eu vou até tirar ele. Que é o de acrescentar luz quando a gente segura a tocha. Isso não está funcionando aqui. Mas não faz mal, não. E beleza. Deixa eu ir ali pegar. Já está perigoso. Se eu encontrar monstros aqui. Mas acho que eu não vou encontrar. Ai, que susto! Caramba! Como assim se aparece assim? Vou até te dar um osso aqui. Caramba! Ok. Pega a cenourinha. Beleza. Vou colocar os dois aqui. Ok. Eu não vou tirar todos não. Vou deixar plantado. Tem bastante cenoura. Eu dei muita sorte aqui. Caramba! Olha esse. Tem mais um ali. Nossa! Tem bastante ainda. Beleza! Deixa eu guardar aqui no meu... Ah! Tinha outro aqui. Cerelepe. Deixa eu colocar ele aqui para acumular os dois. Ok. Guardo no meu pote de cerâmica. Ah! Tem mais sementes aqui. Ah! Ele ficou... Deixa eu ver. Ele ficou médium. Agora ele não cabe aqui dentro. Então, vou colocar naquele meu baú improvisado. Lá ele tem capacidade para itens médios. Vamos colocar aqui então. Cadê? Pronto. Fica aí guardadinho para você ficar bem conservado. Eu vou pegar esse daqui. Vou plantar ali. Deixa eu ver. Esse daqui... O que nós podemos... Está vermelho. Está vendo? Com a plantação ele apareceu. Só que eu não vou tirar isso não. Eu acho que isso seja para colher, né? Os frutos. Eu acho que seja isso. Preservando a semente. Não tenho muita certeza. Mas vamos ver aqui se está hidratado. Está hidratado. Está hidratado. Eu não tinha percebido isso, né? Mas eu estava aumentando a área ali. Eu tinha esquecido que eu não posso aumentar tanto para não desidratar. E beleza. Coloca aqui assim. Ok. Isso vai demorar bastante. E o que mais? Eu tenho três curos aqui, né? Ele vai servir para a gente fazer a nossa primeira armadura de couro. Então eu vou deixar guardado aqui. Deve ter caído daqueles porcos. Médium, small. Não sei qual é a diferença do médium e do small. Mas creio que deve ser mais resistente o médium, né? Eu acho que deve ser isso. Ok. Eu também não fiz o suporte aqui para colocar as madeiras. Eu tenho que fazer isso. Os potes. Eu vou deixar essas tigelas de cerâmicas guardadas. Vou comer um pouco dessa carne aqui porque é proteína. Ok. Bebe um pouco d'água. E teve um inscrito que falou para aumentar o chunk, né? Ele já está grande. Essa neblina aqui é do próprio Terraforma Craft. Você pode perceber que não tinha. Dava para ver umas flores que estavam ali embaixo. E conforme vai passando os dias, essa neblina vai aparecendo sozinha. Eu acho que isso é para dificultar a sua visão e se perder. Mas como a gente tem um rei minimaps, fica mais fácil, né? Da gente se prevenir sobre isso. Sobre essas coisas, né? Eu tenho bastante osso até. Vou deixar guardado aqui. E beleza. O que eu posso fazer? Eu vou começar a explorar porque já está bem cedo. E eu vou atrás de cobre. Vamos começar a explorar para o norte. Aqui é o norte? Eu não sei. Ali não fala nada. Vou pegar também basalt, sticks. Porque, né? O nosso está acabando. Aqui não tem nada. É, eu acho que eu fiz aqui a minha casa em um bom terreno. Eu acho que a minha futura outra casa, que vai ser um pouco maior, eu vou fazer nesse terreno aqui. Esse terreno aqui. Só que vai ser mais para frente. Eu preciso encontrar grãos. É bem fácil de identificar eles. Só que eu acho que não vai ter nesse território. Mas vamos lá. Vamos explorando aqui. A melhor parte é a exploração. Opa! Encontramos aqui, né? Gold. E eu estava vendo que não dá para fazer ferramentas com ouro. Isso que complica, né? Porque ouro, para fazer ferramenta, não vale muito. Ó, mais um pouco de bismutinite. Ok. O que nós temos ali na frente? Opa! Opa! Encontramos aqui pimentão. Boa! Ah, esse daqui não está maduro. Vou pegar esse daqui. Esse daqui vai ser para a nossa plantação também. Ok. Ó, esse parece que não está maduro. Deixa eu ver. Eu vou deixar ele aí, crescendo. Vou tirar... Não, esse daqui também não está maduro. Vou deixar ele crescendo também. Ok. Encontramos aqui pimenta. Ai, caramba! Que susto, Enderman! Caraca, velho! O bicho cai do nada ali. Vocês viram? Caí do nada ali da árvore. Olha, temos mais amigos aqui. Deixa eu ver. Eu achei que ele ia me atacar. Você é o quê? Você é macho? Cadê o meu? A minha é fêmea. Eu precisava de osso. Eu ia ter um canil. É, isso eu vou deixar mais para frente. Mas parece que encontramos aqui... Ora, ora, ora! Uma espécie de negócio estranho aqui, né? Ok. O que é isso aqui? Esse daqui talvez seja pimentão amarelo, né? Deixa eu ver esse daqui. É, esse... É, estava maduro. Beleza. Vou colocar aqui assim. Mais um para a nossa coleção. Tem bastante ouro aqui, né? Tem bastante pimentão amarelo aqui também. Tirar esse aqui também. Ok. Eu não tenho muita certeza se aqueles outros pimentões lá estavam realmente... Opa! Encontramos uma outra árvore frutífera ali. Nossa! As redondezas aqui são boas, hein? Caramba! Tem bastante coisa aqui. Eu estava ficando preocupado com o alimento. Só que, tipo assim... O que mais tem aqui é vegetais. Isso que me preocupa. Porque não é só isso que eu preciso. Eu preciso de grãos. Eu preciso encontrar vacas também. Para o laticínio. Só que está complicado, né? Encontramos algumas flores ali. E eu ainda não esqueci que o inscrito falou que, através dessas flores aqui, tem coisas embaixo. Opa, 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 acho que encontramos, hein? Encontramos aqui... Vamos ver. Ó, encontramos... Eita preula! Olha ali! Parece ser uma caverna, talvez. Interessante. Encontramos aqui uma coisa que eu não sei o que é isso. Será que se eu tirar... O que é isso aqui? Ah, encontramos alface! Encontramos alface! Caramba! Mas é vegetal também. Ai, caramba! Mas tudo bem. Eu estou pegando as sementes. Encontramos grãos aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui são grãos. Só que eles não estão maduros ainda. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Eles ainda não estão prontos para ser comidos. Tem que mudar a coloração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui também. Vou pegar aquele ali também. Eu estou dando sorte. Eu vou marcar aqui. Deixa eu só lembrar. Não. É X. Deixa eu ver. C. Vou colocar aqui uma coloração verde. Deixa eu ver. Eu tenho que puxar para cá. Não. Aqui é vermelho. Pronto. A gente puxa para cá. Grão. Não. Não dá para colocar o acento ali. Então, grão. Pronto. Temos aqui grão. Grãos, né? Na verdade. É porque eu não quis colocar no plural. E temos bastante... Cooper. E temos também hematite. Que encontramos aqui. Legal. Só que eu quero mais Cooper. Ok. Estamos dando sorte aqui. E eu não trouxe minhas tigelas, né? Porque daí eu iria dar uma explorada ali. Para ver se eu consigo garimpar aquela área. Mas, beleza. Estamos indo bem aqui com a série, sabe? Estamos indo muito bem. Estou feliz por isso. Mais Cooper. Nossa Senhora. Aqui está rico. Que susto. Eu sei que era um monstro ali. Estamos ricos em minérios aqui, ó. Tem também ali cogumelos. Que eu não sei o que fazer com eles ainda. Mas estamos dando muita, muita sorte. Eu acho que eu já peguei o suficiente, né? Eu acho que eu tinha quatro aí. Eu já tenho dez aqui na minha mão. Só nessa exploração. Caramba, estou muito feliz. Estou muito feliz porque demos muita sorte. E deixa eu ver aqui mais um pouco. Só mais uma explorada aqui básica. Ok. Encontramos o que eu queria, que eram os grãos. Encontramos também aqui a alface, né? Eu vou tentar pegar mais um pouco aqui. Deixa eu colocar isso aqui na minha mão. Deixa eu ver. Eu tenho três. Vou pegar mais um aqui. Cinco. Vou pegar cinco de grãos também. Aí eu vou fazer plantações cinco, cinco, cinco. Entendeu? Vou pegar esse aqui, então. Pega um aqui. Um. Ok. Eu tenho três, né? Vou pegar mais dois aqui. Aqueles outros ali vão crescendo. Depois eu pego aqui. Se eu precisar comer, né? Urgente. Eu venho ali e pego. E eu só consegui três, né? Daquele... Daquele... Deixa eu ver. Desse pimentão amarelo. Mas não faz mal, não. Vou comer um pouco aqui. Deixa eu ver. Ele tem 2.3. Deixa eu abrir aqui a minha... Para conservar isso aqui. E beleza. Deixa eu ver se tem mais coisas por aqui. O que é aquilo ali na frente? É um cogumelo. Ok. Vamos voltar para casa, então. Eu quero fazer agora a primeira ferramenta, que é a nossa serra. Mas hoje foi mais aí trabalhando na área da exploração também. E também nos nossos vegetais, né? O que é isso daqui? Isso daqui é do pimentão amarelo, não é? Exato. Eu vou pegar mais um pouco aqui, então. E beleza. Já temos 5. 5. 5. O pimentão vermelho, temos 2. E eu deixei de pegar. Vou pegar os outros também, mesmo que não estejam maduros. Eu vou pegar porque de vegetais a gente já tem bastante. Então eu não preciso me preocupar em deixar ele crescer. Esse daqui... Não, esse daqui... Não sei se eu consigo pegar. Vou pegar... Tentar quebrar alguns aqui. Nada. Nada. Esse daqui eu não dou muita sorte, não. Beleza. Tira aqui assim. Ok. É, não consegui tirar nada. Vou só quebrar um aqui para ver se vem. É, não veio nada. Esse daqui é bem difícil cair uma muda. Vou deixar ele aqui, então. Já sei o que tem aqui. Ele está próximo dos grãos, né? Opa! Olha só o que encontramos aqui. O pássaro que eu comi. Deixa eu ver. Olha aqui. Vamos ver se dá para ser amigo dele. Nossa! O lobo! Ele atacou. Deixa eu ver. Ah, agora... Vem comigo. Vem comigo, escurão. Vamos lá. Que eu vou tentar... Domar outro lobo agora. Aqui, encontrei. Encontrei. Eu tinha me perdido um pouco. Mas vamos ver. Esse daqui é um macho. É, esse é um macho. Comeu! Ok, agora ele vai ser nosso amigo. Será que vai ser nosso amigo? Vamos lá. Essa música começa bem. Depois ela, tipo, meio que... Dá um negócio estranho, né? Um tenebroso. Mas eu vou voltar para casa agora. Porque eu já peguei bastante coisa. Eu vou deixar aqui meus cobres sendo preparados para o próximo episódio. A gente já ter a nossa ferramenta. Daí, quando a gente tiver a nossa ferramenta aqui, a serra. Aí a gente vai conseguir fazer a nossa crafting table. Nossos baús. Aí a série vai começar a ficar mais e mais interessante. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou plantar aqui. Eita! O lobo estava rosnando ali. Vou plantar o grão aqui. Vou plantar o pimentão amarelo aqui. E eu preciso aumentar mais um pouco ou não, né? Por algum motivo, meu lobo está rosnando. Deve ter alguma ameaça próxima aqui, eu acho. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Por que você está rosnando? O que tem ali na frente? Parece que não tem nada ali na frente. Beleza. Eu vou guardar esses outros aqui até que eu resolva de aumentar ali a nossa plantação. Mas por enquanto está tranquilo assim, né? Está bonito. Está tranquilo. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou pegar isso aqui. Não, na verdade é esse que eu tenho... Não, não. Espera aí que eu estou confundindo. Eu preciso pegar um pote vazio. Vou colocar... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez. Ah, cadê? Eu tenho esse daqui aqui, né? E vou colocar aqui. Beleza. Native Golds. Ah, ele tem capacidade para 16. Interessante. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse cobre aqui dentro. E vou colocar ele aqui, ó. De novo no nosso lugarzinho. Para preparar, né? Para derreter esse cobre ali dentro. Aí depois eu vou ter que fazer um molde. Para, através do molde, A gente fazer a nossa serra, né? Eu preciso do molde para colocar aquele líquido. E daí do líquido vai para o molde da serra. E tem tudo um esquema aqui, né? E beleza. Deixa eu ver. Cadê? Ok. Ah, eu tenho madeira aqui? Tenho. Ok. Por algum motivo ele está bravo? Por que você está bravo? Você quer o osso? Não, ele não quer o osso. Por algum motivo ele está muito bravo. Ele fica bravo depois ele... Vem cá. Vem cá antes que você queime. Você está se escondendo, né? Você está brincando de esconde-esconde? Vem cá. Vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Boa. Agora eu posso queimar ali. Aê. Boa. Então, galera. Eu vou ficar por aqui com esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais exploração, plantação. Eu acho que deu para ensinar um pouco para vocês. Eu gostei bastante de fazer essa exploração porque encontramos coisas muito interessantes como novos vegetais. E deixa eu só colocar essa cenoura aqui junto com a outra. Então, eu gostei bastante. Eu fiquei muito feliz por esse episódio porque tivemos uma grande descoberta. Então, é isso. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou, deixe o seu gostei porque o apoio de vocês nessa série é incrível. Curta a fanpage e me siga no Twitter para ficar atento a todos os novidados do canal. Agradeço a todos por terem assistido. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. E falou.